E aí galera, vou compartilhar com vocês aí agora o skin do Cavaleiro de Gêmeos Com armadura de ouro né, olha só que bacana Feito pelo Diego Forfan Olha só que legal que ele está Tá bacaninha ó Os dedos da mão dele, o cabelo Olha, tudo bem legal ó Quem quiser pode estar baixando aí no blog e instalando no seu GTA San Andreas Tá muito legal isso aí Beleza então galera Tchau Ui Tchau 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 Tchau